Sabinho, eu quero começar falando contigo sobre esse teu degrau na seleção brasileira, né? Você jogou na seleção sub-15, foi campeão sul-americano sub-15 e campeão também na seleção sub-20, campeão sul-americano. Inclusive no sul-americano com a camisa 10. Qual foi o papel do Paulo Vitor e do... Quais foram os papéis do Paulo Vitor e do Ramon Menezes nessa tua evolução na seleção? Cara, acho que ali, tipo assim, o Paulo Vitor, ele... Ele me ajudou muito. Ele tem porcentagem de tudo que eu estou vivendo aqui hoje, aqui na seleção, no Master City. Ele é um cara que... Que abriu as portas da seleção pra mim, primeiramente, ali da base, foi ele que começou. E eu fico... Fico impressionado, assim, de falar dele porque... No sub-15 ele sempre mostrou o vídeo do Master City. Sempre falou comigo quando era pequeno, assim, que eu tinha estilo, assim, de jogo do Master City. E eu consegui chegar no Master City. E a gente conversa até hoje e fala sobre disso. Quando no sub-15 ele falava isso pra mim, mostrava o vídeo do Master City pra nós, jogadores. Dos movimentos, assim, do Guardiola que ele fazia. Pra gente... Pra gente colocar dentro de campo. Mas eu fico feliz que ele abriu as portas pra mim da seleção brasileira, assim, inicialmente, assim, pra subir na carreira. Sim, sim, são grandes jogadores. Falando sobre o Sul-Americano aí, eu tenho que agradecer a eles porque... Eu não joguei, só tava lá, mas é porque o Master City tinha uma lesão séria e só acompanhei eles lá mesmo. Com a camisa 10, né? Sim, sim, acompanhei eles lá porque a diretoria queria, porque era bastante importante também dentro do grupo ali pra eles. Mas acabei não jogando nenhum jogo porque ele tinha uma primeira lesão. Ah, o Cuca foi... Quando ele chegou ali, acho que ganhamos os títulos ali tudo, né? Acho que só não ganhamos a Libertadores. Foi bastante importante, assim, pra minha carreira. Ganhei títulos. Deixei meu nome marcado na história. Não joguei muitos jogos, assim, mas querendo ou não, meu nome tá na história pelos títulos que ganhei ali. E antes você foi lapidado pelo Jorge Sampaoli. Só grandes treinadores, hein, cara? Ah, sim, sim. Ele teve bons olhos ali. Quando me viu ali treinando com eles pela primeira vez, pediu pra mim ficar, me deu oportunidade. E como eu falo, ele mudou minha vida ali profissionalmente e da minha família também. O que que ele, quando você fala, ele mudou sua vida profissionalmente? O que que ele te deu de toque pra você evoluir? Ah, ele era... Querendo ou não, ele é um grande treinador. Todo mundo sabe disso, das ideias de jogo dele. Ele me via mais ali como um desequilíbrio do time pra mim dar assistência, ser decisivo. E me ajudava bastante. Apesar que eu era muito novo também, mas eu aprendi bastante com ele. Eu não tive muita oportunidade assim com ele de jogar, mas ele me colocou sim em alguns jogos. É um grande treinador, foi um grande jogador, né? Ninguém discute isso e fico feliz de ter convivido com ele ali no dia a dia no PSV. E agora, esse tempo atrás, joguei contra ele, quando ele tava no Mastrolete. E no Girona você trabalha com o Michel, que também foi outro grande jogador, né? Sim, esse aí, desde quando ele me ligou pela primeira vez, ele... Parecia que ele já sabia que eu ia fazer um ótimo desempenho no Girona. A nossa conversa foi muito boa quando ele me ligou. E eu não pensei duas vezes, fui pro Girona. E ele conseguiu me transformar na temporada que eu fiz ali pelo Girona. No Girona você faz nove gols, dá treze assistências e é o maior driblador de La Liga. Qual foi o significado desse desempenho? Ah, pra mim foi muito bom, né? Eu precisava dar um salto na carreira, de mostrar meu futebol. Mas o Girona também, eles têm total importância, sim, porque foi ele que abriu as portas e eles que me deram a oportunidade. Eu também tive a oportunidade, joguei também no PSV e também não tive muitas oportunidades como tive no Girona pra mostrar meu futebol. Então, só tenho que agradecer ao Girona. Como você falou, acho que pouco tempo assim, mas estou tentando aprender, tentando ouvir ali o máximo que ele conversa comigo, assim, no dia a dia. Ele é um paizão que gosta de ensinar mesmo os jogadores, ele tem esse carismo mesmo de ensinar, de falar com os jogadores, de chamar e conversar. Estou aprendendo bastante ali no último terço ali, que é a minha posição. E o Manchester City é um time que aposta muito nos pontos, né? A gente tem o Doku, do Belga. Vai ser uma concorrência brava ali, né? Sim, vai ser uma concorrência, mas eu acho que essa concorrência é muito boa, que aumenta o nível do Manchester City e também coloca uma dúvida no Guardiola, mas é ele que decide quem joga, mas é como eu falei, vai ser muito boa essa concorrência pra cada um pegar confiança, jogar bem, treinar bem. Ah, cara, eu acho que isso pra mim não é um peso, é uma forma de agradecer a Deus, de alegria, de ver que o seu desempenho durante o dia a dia está valendo a pena e eu fico muito feliz de estar entre esses 50 melhores. E você, a gente falou já da Sub-15, da Sub-20 e aí o Dorival Júnior te chama pra disputar a Copa América e você faz gol. Como é que tem sido esse teu processo de adaptação à seleção principal, né? Você é tão jovem já na seleção principal e aí quem sabe na Copa do Mundo em 2026. A adaptação está sendo muito boa aqui na seleção. Não só a comissão, mas todos os jogadores me dão total suporte pra mim chegar aqui na seleção e desempenhar meu futebol que eu gosto de jogar. E eu fico feliz de ser bem recebido aqui e só agradecer a eles pela oportunidade. Ah, eu falei com ele assim, antes de começar o jogo eu expliquei essa jogada pra ele, falei pra ele que eu gosto muito de fazer essa jogada e ele também, o professor Dorival falou também durante a semana, foi fazer esse cruzamento pra ele e eu fiquei feliz de ter dado assistência pra ele e feliz pelo primeiro gol dele, que seja o primeiro de muitos dele aqui na seleção. Ah, eu lembro tudo, né? Lembro porque eu gosto muito de ir lá, sempre quando eu tenho férias eu vou pra lá e lembro quando eu era menino assim, que eu jogava bola lá, toda quatro horas da tarde todo mundo se encontrava pra jogar bola e eu nem esperava estar passando por isso hoje aqui, chegar no Manchester City, chegar na seleção brasileira, fazer gol pela seleção brasileira, mas só tenho que agradecer e ver que eu estou no caminho certo, que os meus sonhos estão se realizando pouco a pouco. Cara, minha meta hoje aqui na seleção brasileira é classificar para a Copa do Mundo, ainda falta dois anos pra Copa do Mundo, tem muita coisa pra acontecer e minha meta hoje é jogar bem aqui na seleção, somando meus pontos aqui na seleção pouco a pouco, pra se Deus quiser um dia assim, eu for convocado pra Copa do Mundo. O Galo vai ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Com certeza, pode ter certeza disso. Contra quem? Ó, a Libertadores vai ganhar em cima do Botafogo e a Copa do Brasil vai ganhar em cima do Flamengo. É mesmo? E qual é a tua mensagem pra massa, pra massa do Galo? A gente tá falando também pro estado de Minas, eles com certeza querem saber o que você tem a dizer lá pra... Fala, Márcio Taticana, tô desejando aqui pra vocês uma boa sorte na Libertadores e na Copa do Brasil, espero um dia voltar, tamo junto. Ah, fiquei bastante tranquilo. Eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta foi a vitória e a atuação dentro de Copa do Chile, então é isso.